Pessoal, tinham dois calangas aqui nesse balde, ó, e eu pensei que tava filmando, aí tirei eles assim, né, virei, e eles estão por aqui. E salvei os dois, era um grande e um pequenininho, eles comem todo tipo de inseto, eu gosto muito desses calangos aqui, que apareceu um inseto, eles já pegam, né, mas tá tudo seco, né, nós estamos esperando por chuva, o céu tá lindo, 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 a gente tá esperando, e vai aparecer, ó, mas tá tudo, as novas camadinhas, ó, coisa linda.